Fala galera, sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, é o seguinte, eu tô com essa voz meio fanha, porque eu acordei passando muito mal. Inclusive, pera, deixa eu explicar, né? Ninguém sabe onde que eu tô, o que que eu tô fazendo na minha vida. Na verdade eu nem sei o que é a palavra fanha. Fanha? Voz fanha, tipo assim, sei lá, voz falhando, não sei. Enfim, a gente viajou, eu, Biel e mais um pessoal aí, muito legal. A gente foi gravar alguns vídeos no Rio Quente pro canal Desafio e acabou a viagem. Eu não consegui gravar nada pra vocês, porque era uma correria lá, a gente não parava no quarto e a câmera tinha que ficar no quarto. A câmera tava descarregada, eu nunca tinha tempo de deixar ela carregando. Enfim, foi uma correria, mas agora eu vou gravar pra vocês a minha volta, porque foi muito engraçado. Na vinda, eu fiquei com muito medo, porque eu quase nunca viajo sozinho de avião. Sozinho o que eu falo é sem meus pais, e dessa vez eu viajei. A Midian é o Biel, inclusive. Tô aprendendo também, se for pra errar, a gente era junto. É, se for pra errar, a gente era junto. Imagina que o GTR vai parar em outro estado. Vai parar lá na África. Meu Deus do céu. Acho que é impossível, né? E eu sei lá. A ida foi bem melhor, a volta a gente teve que ficar duas horas de carro, mas foi bom, deu pra dormir dentro do carro. E agora estamos aqui no aeroporto de Goiânia, esperando a nossa... Ó. Eu não tô entendendo nada a gente pra falar. Não entendi nada, não. Às vezes a gente tá falando Brenner de Biel. Tem um jatinho particular esperando vocês de surpresa para voltarem para casa. E a gente não tá entendendo. Tô com um pouco de medo. Sempre que eu vou pegar um avião, eu fico com um pouco de fio na barriga, porque... O fato da gente tá dentro de um veículo pesadíssimo, a milhares de metros de altura, que voa, tipo assim... Um pássaro de ferro. Não. Avião não faz sentido na vida. Não faz sentido voar. Avião. Enfim. Vai dar tudo certo. O medo sempre rola, mas vai dar tudo certo. E é isso. A gente tá voltando pra BH agora. Hoje, vamos gravar ainda um vídeo. Vou gravar um vídeo pro canal do Biel. Cheio de vídeo hoje, mano, pra gravar. Cheio de vídeo pra gravar. Eu tô passando muito mal, tipo assim... Não sei, eu acordei meio mal, sabe? Eu acho que a gente deixou o ar-condicionado ligado. Não é. Eu sei o que eu fiz pra passar mal. Por que que fez? É, o pato do Brenner tá na piscina aquecida, na chuva. Ah, é verdade. Porque pra quem não sabe, lá no Rio Quente, todas as águas são aquecidas naturalmente. São todas as águas quentes. E aí, eu fiquei, tipo assim, seis, sete horas dentro da água quente. E tava chovendo. Ou seja, as gotas da chuva eram muito geladas. Só que a água que eu tava era muito quente. Então, eu tava meio que, sabe? É, com um choque térmico muito forte. E pra voltar pro quarto de hotel, eu tive que sair da água quente e andar na chuva. Caminhar bastante na chuva pra chegar no quarto de hotel. Então, eu acho que isso acabou comigo. Tipo assim, mas... Tudo bem, tamo aí, vai passar. Mas, então é isso. Quando a gente tiver lá no avião, eu volto pra vocês. Gente, já entramos aqui no avião. Gente, quase saíram na saída de emergência. Olha, a saída de emergência é bem aqui, ó. A maior espaçosa, ó. Aqui não. Não, mas tá bom aqui, ó. Ah, dá pra pôr a perna normal. Vê, a gente ficou em cima da asa, Zabiel. Só pra pisar na asa, hein. Tá escrito ali, né? Não, pra pisar, cadê? Tá escrito ali, ó. Do not step. Tipo, não pise. Só porque eu ia pisar, véi. Tchau, tchau, Goiânia. Bora pra Iaga. Gente, tá com muita turbulência agora. Eu não sei se vocês estão ouvindo direito. Vou até tirar o fone. Olha isso. A gente tá passando dentro de umas nuvens. Não sei se vocês estão me ouvindo direito. Tá muito embaçado, não dá pra ver nada. O piloto avisou que ia ter uma turbulência. Olha o copo de coca. Meu Deus, mano. Tá muito forte. Mas tudo bem. Eu acho que não vai ser nada não, viu? Não dá pra ver literalmente nada. Eu acho que é porque a gente tá dentro de uma nuvem. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, galera. Em cima tá escuro. É uma nuvem preta. Embaixo tá branco. Não sei se dá pra perceber na câmera. Meu Deus do céu, véi. Tomara que não seja nada demais. Tá sentindo? Tá tremendo mais. E o avião, sei lá, parece que tá virando. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá tremendo. Porque essa câmera tem um estabilizador muito bom. Mas tá tremendo muito real. Olha isso, galera. O sinal parou. Olha, parou. Desapagou. O que que tá acontecendo? Olha isso. Aparece aqui, ó. Sinal temporariamente disponível. O que que tá acontecendo, véi? Gente, agora não tá em turbulência mais. Só que o piloto acabou de falar uma mensagem pra gente. A gente já tá chegando. Ele falou que a velocidade tá super reduzida. Porque a chuva tá muito forte. E vários pilotos já tentaram pousar e não conseguiram. Então, meio que a gente tá esperando. Porque se ele tentar pousar agora, ele não vai conseguir. Ai, meu Deus do céu. Nossa, olha isso. Até agora tá nessa neblina toda. Porque tá chovendo muito. Ele disse que tá com muita chuva e vento forte. Ai, meu Deus. Mas tudo bem. Vamos lá. A gente tá aqui e tem que vir pra cá. Então, estamos chegando. Informações aqui agora de pontos. A chuva e o vento forte. A gente tá no sobre o campo. Melhorar. Pra passar um pouco mais. E agora nós temos uma sequência pra pousos. Existem mais uns 10 aeronaves aqui. Se deram. Seguindo uma sequência de pousos. Nós estamos entre elas. Eu acredito que... Mais uns 10 minutos. Nós estamos pousando entre 10 a 15 minutos. Eu sou a atenção. Muito obrigado. É, Biano. Você viu? Tinha 10 aeronaves esperando a chuva diminuir pra pousar. Porque não dava pra pousar. Tava muito forte. Tá subindo de novo, ó. É porque, tipo assim, aqui tem as linhas aéreas. As pontes aéreas. Tipo, vem em cima. Igual anel, rodoviária, estrada, que são geladas. Tipo, aqui são várias linhas. Aí tem vários aviões. Pode ser em cima, pode ser embaixo. Aí tem 10 aviões na frente pra pousar. Depois a gente tem 10 minutos e a gente vai descer. É, tipo uma fila mesmo de supermercado. Só que isso é uma fila de aviões que estavam esperando pro tempo ficar melhor e pousar. E a gente tá entre essa lista. Então, tomara que dê tudo certo. Olha isso, gente. Tá mexendo demais. Olha isso. Ai, olha. Ai, ai. Tá sentindo ele mexer? Muito rápido. Olha isso, galera. Tá mexendo muito. Ai. Ai. Ah. Subiu. Subiu de novo? Meu Deus, esse é o voo mais desesperador que eu já peguei na minha vida. Sério. Meu Deus do céu. Isso porque já era pra gente ter pousado. Ai, ai. Tá mexendo muito. A gente só não pousou ainda. Por causa da chuta muito forte que tava tendo mesmo. Ai, tomara que tenha tudo certo. Ai, meu Deusinho, galera. Tá mexendo muito. Tá mexendo muito. Olha isso. Nossa, olha a asa, baby. Olha a asa balançando. Olha, tá chovendo muito. Meu Deus, Biel. Pedimos a todos que permaneçam sentados com os cintos afivelados, pois estamos atravessando por áreas de turbulência. Isso visa sua segurança e dos demais passageiros. Ou seja, a gente tá passando por áreas de turbulência, Biel. Olha, desesperador, eu tô aflito, eu tô tipo, coração, desesperado. Eu também tô aflito. Ai, nossa. Pior voo. Não por causa da companhia, mas por causa do clima. É, de tudo. A chuva tá muito forte. Tá muito forte. E agora tá chovendo muito forte. Meses, meses, meses. A gente tá chovendo muito forte. Olha isso. Não dá pra ver nada. Isso aqui é porque tá chegando em BH, ó. Tá descendo, tá vendo? Olha aqui. A gente já ficou rodando, ó. A gente veio de cá e já ficou rodando aqui assim, ó. Pra pousar. Gente, olha isso. Ai. Vamos pousar. Tá chegando no chão. Ai, tá mexendo pra caramba. Não cabe tanto no chão. Olha, olha, olha. Tá chegando. Ai. 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 Eu não quero ir no banheiro mais, não. Você me enjou? Ai, pousamos. Nada, eu compro. Pousamos, Piel. Pousamos. Meu Deus, eu não tô acreditando. Não tô acreditando. Que felicidade. Olha. Ai, pousamos, galera. Graças a Deus. Olha isso, galera. Realmente tava chovendo aqui, ó. Claro que devia tá chovendo muito mais. Por isso que a gente não tinha pausado ainda. Mas olha, ainda tá chovendo mais ou menos, ó. Ai, ainda bem que a gente chegou, viu? Graças a Deus, mano. Nossa. Eu tô... Foi o voo mais tenso da sua vida, não foi? Foi. Fui. Não tem jeito, velho. Ai, chegamos, galera. Ai, como é bom pisar em solo. Solo, terreno. Olha o soltinho. Me dá de cara com um Zezé de Camargo aqui. Opa. Opa. Ele sempre tá sorrindo pra mim quando eu passo. Ele tá sempre sorrindo pra você? É. Ele é humilde, né, velho? Ele é humildade. Olha aqui, sorrindo. Ei, amigo. Você tá bom? Foi o voo mais tenso da minha vida, com certeza. Sem sombra de dúvidas. Beleza, galera. Já tamo em casa aqui. Tô na casa do Biel. Já é outro dia. Eu esqueci de gravar o resto pra vocês aquele dia. Mas, depois daquele voo tenso, entendeu? Tenso demais. Teve várias partes que o piloto falou com a gente no avião. Algumas coisas bem tensas, só que eu não liguei a câmera a tempo pra pegar. Eu consegui pegar só algumas partes. Então, enfim, pelo menos deu tudo certo. Tamo bem, tamo vivo, né, Biel? Graças a Deus, mano. Sério, eu nunca passei tanto aperto na minha vida junto. Foi complicado, mas estamos bem. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você ficou tenso também, deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tem muito vídeo legal aí pra você, demorou? No final do vídeo aí vai aparecer alguns pra você entrar, se você gostar, demorou? Mas, então, é nóis. Um beijo. Amo vocês. Tchau, tchau, tchau.